Olá, boa noite. A gente continua com o nosso Giro de Notícias e a gente vai falar de esporte. É que as vagas para a 41ª Corrida de São Pedro já estão esgotadas. Já foram preenchidas rapidamente todas as 1.600 vagas disponibilizadas no site do evento, do total de 1.800 para atletas adultos. As primeiras 200 vagas foram preenchidas presencialmente no lançamento da corrida. A entrega dos kits será no dia 21 de junho, de 1 da tarde, às 8 da noite, e no dia da corrida, no dia 22, das 8 da manhã ao meio-dia. O local será definido em breve pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Bom, para a retirada do kit adulto, além do comprovante de inscrição, o participante deve levar um pacote de fralda geriátrica. Já para o kit infantil, o donativo é um litro de leite. Olha, foi identificado o corpo encontrado na Praia das Neves na manhã desta segunda-feira, hein? O corpo é do pescador Pedro Paulo Barreto Pinto, de 63 anos. O pescador estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando saiu para pescar às 5 da tarde, em um canal do Rio Paraíba do Sul, na Praia de Gargaú, em São Francisco do Itabapuana, litoral norte do Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado na areia por moradores a 2 quilômetros sentido Marobá, já em avançado estado de decomposição. A embarcação utilizada por Pedro foi encontrada no domingo por um outro pescador. Olá, e nós vamos falar de economia, porque a sala do empreendedor itinerante aqui de Cachoeiro de Itaperim está fazendo visitas em alguns bairros da cidade para ajudar você que quer empreender, que quer se formalizar. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Francisco Montovanelli, ele que é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Cachoeiro. Secretário, qual é o intuito dessas visitas que estão sendo feitas nos bairros de Cachoeiro? Então, nós estamos praticando, na verdade, as boas práticas de políticas públicas, ou seja, levar facilidade, flexibilidade, ajuda, auxílio, para que os pretensos ou os que estão no mercado, querendo entrar no mercado de empreendedorismo, possam encontrar no poder público apoio para que eles possam desenvolver com segurança suas atividades. E a sala do empreendedor é exatamente isso. Nós procuramos identificar no mercado esses possíveis empreendedores e levamos para ele informações, orientações, para que eles possam constituir a sua empresa e ter maior êxito, maior possibilidade de êxito e perenidade dos seus negócios. Bom, além dos atendimentos, as pessoas também vão poder contar com atendimentos do PROCON também na sala, né? Exatamente. Nós estamos trabalhando em três vertentes, três ações específicas com a sala do empreendedor, além dessas informações, identificar essas pessoas. Nós vamos trabalhar com o nosso crédito, é uma linha de crédito especial, com juros de 1,5% ao mês, e pode ter acesso a esse crédito. Todo tipo de empresário, empreendedor, iniciante, quer seja sacoleira, doceira, salgadeira, e até mesmo pequenas empresas, pequenas lojas, poderão ter acesso a esses créditos, que pode chegar de 15 a 30 mil reais, dependendo de cada caso. Então, nós estamos levando essa facilidade de crédito para aqueles que precisam comprar, fazer seus produtos, ter qualidade e ter a possibilidade de venda de seus produtos com segurança. E também a parceria com o PROCON, onde nós estamos levando orientação, temos vários materiais com informações, como proceder diante de algumas situações, as pessoas que, os consumidores que, porventura, tiverem algum problema com alguma empresa, alguma demanda, algum letígio, ele vai ser orientado também na sala do empreendedor, e nós vamos dar continuidade lá no PROCON, trazendo solução para o problema. Em Cachoeiro de Itapemirim, são muitos empreendedores que já são registrados, como é que é essa movimentação? E se isso contribui com a economia do município? Sem dúvida alguma. É uma oportunidade que foi criada pelo governo federal, dessas pessoas que antes não tinham CNPJ, agora pagando apenas 59 reais por mês, ele tem direito, ele já está embutido ali o imposto que ele tem que pagar sobre o seu serviço, ele já está incluído, o INSS dele, e o que é mais importante, ele recebe no registro o seu CNPJ, então ele se torna uma pessoa jurídica, e através desse CNPJ, ele passa a ser uma empresa, diferenciada com alguns critérios que é específico para a sua função, mas aí ele tem acesso aos financiamentos dos bancos, a comprar de grandes empresas, porque ele passa a ser oficial. Quem quiser saber aonde que vai estar essa sala do empreendedor itinerante, o que tem que fazer, aonde vai olhar, aonde vai procurar? Então, Samuel, tem aqui já a programação desse mês. Nós vamos percorrer todos os bairros de Cachoeiro, a nossa política é visitar todos os bairros, mas este mês está na nossa programação, hoje, agora à tarde, a Avão vai estar no Guandu, ali na proximidade do posto Oasis, e, em seguida, Praça Jerônimo Monteiro, próximo ao Palácio, Bernardino Monteiro, vamos estar no bairro Paraíso, vamos também Nova Brasília, Rui Pinto Bandeira, Aeroporto Horto Marins. Essa é a programação do mês. E no mês seguinte, prossegue por outros bairros da cidade. Eu queria agradecer aqui ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro de Itapemirim, obrigado pela sua participação aqui no Link, Espírito Santo, Francisco Montovanelli, e de Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à vitória.